O Brasil como exemplo de políticas sociais. A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, FMI, visitou o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Lá, ela conheceu as políticas sociais que levaram o país a superar a fome e a extrema pobreza. 15 comunidades compõem o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, onde vivem mais de 60 mil pessoas. O local foi pacificado em 2010 e recebeu recursos federais para projetos de urbanização. Nesta quinta-feira, a diretora-presidente do FMI, Cristine Lagarde, acompanhada da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, conheceu o teleférico do Alemão, o primeiro sistema de transportes em massa por cabos no Brasil. O teleférico do Complexo do Alemão foi inaugurado em 2011 e mudou a vida dos moradores. Trajetos que antes demoravam uma hora para serem feitos podem agora ser percorridos em apenas 15 minutos em cabines aéreas como essa. Os recursos para a construção foram do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC do Governo Federal, e somaram cerca de 210 milhões de reais. A visita aconteceu uma semana depois do FMI divulgar um relatório destacando a eficiência do combate à extrema pobreza no país por meio de programas como o Plano Brasil Sem Miséria e o Bolsa Família. A diretora aproveitou a visita para conhecer beneficiárias, como Márcia Cristina, mãe de sete filhos e que recebe o Bolsa Família há sete anos. Eu priorizava mais na alimentação, de comprar uma cama, para tirar meus filhos do chão, comprei uma geladeira, só que eu não tinha realmente, tem que falar a verdade, não tinha uma geladeira, comprei um armário que também não tinha. Isso tudo foi melhorando a vida do meu e dos meus filhos também. Cristina Lagarde também conheceu o resultado de outras ações do Governo Federal, como a simplificação do processo para formalizar pequenos negócios. Solange, dona de uma loja de cosméticos no Complexo do Alemão, viu sua renda crescer depois da formalização. Quando eu resolvia parar de trabalhar como faxineira, eu disse, eu vou ter que fazer alguma coisa e vou ter que melhorar a minha vida. Aí eu procurei o SEBRAE, fiz o CNPJ, dali para frente, que tem dois anos, eu só evoluí. A diretora do FMI disse que a integração das ações dão sustentabilidade ao combate da pobreza e falou do reajuste fiscal do país, destacando que ele é importante para a garantia dos programas sociais. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, falou que o cadastro único também foi tema da conversa e que chamou a atenção da diretora internacional por custar pouco e ser um banco de dados sofisticado na identificação de beneficiários de programas sociais. Mais tarde, a diretora gerente do Fundo Monetário Internacional se reuniu com a presidenta Dilma Rousseff em Brasília. Elas trataram de temas como a economia global, a relação comercial entre o Mercosul e a União Europeia, além de mudanças climáticas.